Olá, seja bem-vindo mais uma vez para mais uma videoaula rapidinha de genética. Então, hoje eu vou ensinar para vocês a interpretar heredograma. É um negócio bacana que ajuda demais e a gente vai montar o heredograma, interpretar e fazer uma probabilidade com esse exercíciozinho aqui. Muito bacana! Vem comigo! Vamos lá! Super importante vocês é a questão da interpretação da atividade. Então, muita calma na hora de ler e interpretar os exercícios de genética, principalmente envolvendo heredograma. Então, olha aqui. Aqui tem um exemplo clássico, simples, fácil, que dá para a gente deduzir várias cores. Então, olha só. Um casal de pele normal teve uma criança albina. Responda! Então, olha só. Primeira coisa aqui, vamos fazer o heredograma dessa família aqui. Se eu tenho um casal, um homem, uma mulher, todos dois de pele normal, tiveram uma criança albina. Ele não falou se o sexo da criança é masculino ou feminino. E aí, quando não fala o sexo da criança, você pode representar como um losango. Tá? Um losango e o sexo não foi formado. Então, olha. Não fala se a criança é do sexo masculino ou se é do sexo feminino. Se não falou o sexo, você pode representar como um losango. Tá? Mas falou que essa criança, ela é albina. Todo caráter que tem influência genética, ele é marcado. Toda vez que você vê um heredograma que tiver uma marcação assim, você pode ter certeza. Isso aqui se trata de um caráter genético, uma anomalia, e essa característica tem influência genética. Então, vamos lá. E aqui, ele vai e pede aqui, determine os genótipos dos indivíduos citados. Ele não fala nada mais de genótipo. Então, mas com essas informações, é possível a gente deduzir esse genótipo. Olha como que um heredograma facilita a interpretação. Guarda, isso aqui é uma chave. Toda vez que vier uma questão de heredograma, você tem que procurar esse tipo de situação aqui. Por quê? Todas as vezes, que são raras, tem uma única exceção, mas 90% você vai sempre ter veredograma, você vai procurar essa situação aqui. Que situação lá? Situação de quê? Pais com características iguais. São normal para ter pele normal, com pigmentação normal na pele. Tiveram filha albino. Se você tem pais iguais, a característica aparece aqui, isso significa que essa característica é recessiva. O albino aqui é uma característica recessiva. E como eu já expliquei anteriormente em alguns vídeos aí, com caráter recessivo, para ele se manifestar, ele tem que estar em homozigose, que é duas letrizes pequenas. E aqui, isso aqui vai ser chave para determinar o genótipo aqui. O genótipo em cima dos pais, se aqui é azim, azim, com certeza um azim desse vem do pai, o outro azim vai vir da mãe. Então, se eu tenho azim aqui, azim aqui. E aí, automaticamente, a pele desses do casal aqui é normal. O caráter normal, em relação ao albino, é dominante. E aí, você vai usar a letra maiúscula. Ficou faltando um L aqui, gente. Normal. Então, para resolver essas questões, a gente não tinha nada de genótipo. Eu tinha que o cara era normal, não era marcado lá, o casal era normal, não tinha marcação nenhuma, teve um filho albino. Então, a partir dessa interpretação, eu já posso automaticamente deduzir que o caráter normal, ele é dominante, azão, azão, ou azão, azim. E o caráter albino, ele vai ser recessivo, sempre azim, azim. Tá bom? Agora, eu vou continuar, porque ele vai falar o seguinte. Ele vai pedir aqui no exercício, a letra A aqui, ó, está em vermelho aqui. Determine os genótipos dos indivíduos citados. Os genótipos estão aqui, ó. Os pais são normal, heterozigoto, azão, azim. O filho, homozigoto, recessivo, albino. Aí ele pergunta, qual a chance do casal ter uma criança de pele normal? Vocês perceberam aí, quem viu que eu fiz uma arte para cá, um primeiro filho aqui. Como eu já conheci o exercício, qual que é a chance de vir aqui, ó, uma criança que seja normal? Qual que é a chance de aparecer uma outra criança aqui, do próximo filho ser normal? E aí, para mim achar a probabilidade aqui, eu tenho que fazer o cruzamento dos parentais aqui, que são os pais. Então, eu vou cruzar quem? O azão, azim, versus azão, azim. Vamos fazendo a distributiva aqui, ó. Primeiro daqui com o primeiro de lá. Vai dar o quê? Azão, azão. Primeiro daqui com o segundo de lá. Vai dar azão, azim. Segundo com o primeiro. Vai dar, seria azinho, azão. Só que sempre o azão vai na frente. Então, você vai inverter esse genótipo aqui, ó. E você vai colocar azão, azim. E por último, você vai ter o segundo daqui com o segundo de lá, azim, azim. Então, ó, a chance desse casal aqui ter um filho normal, para ser normal, ele tem que ser azão, azão, ou azão, azim. Aqui, esses três genótipos são o caráter normal. E esse genótipo é o albino. Esses três, qual é três em quatro possibilidades? Três quartos, você vai dividir, vai achar 0,75, que é igual a 75% de chance de ter um filho normal. E aqui, um quarto, uma. Tem quatro possíveis de ser albino. Um quarto equivale a 0,25%. Ó, 0,25, que é 25% de chance de ser albino. Tá? Agora, uma coisa, gente, vocês têm que ficar atentos, um detalhe. Como o primeiro filho albino, o primeiro filho velho albino, não significa que não há chance do segundo filho ser albino. Não, existe também. Essas quatro probabilidades vão se repetir em uma nova geração. Não significa que porque veio um albino, os próximos agora, tem que vir esse, esse e esse. Não é assim. Você tem que considerar todas as possibilidades para a próxima geração de novo. Tá certo? Fiquem atentos com esse detalhe aí. Tá bom? Então, fica a dica. Forte abraço. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais.